A intenção, as preces e os pedidos da nossa comunidade, quantas orações, quantos pedidos a santo a despedir, rezando pela família, pedindo por alguém que está em feio. Queremos acolher aqui para ver o seu pedido, pedindo por alguém. E também nessa caixa de intenções, que é pesada pelos casais da nossa paróquia, pela nossa juventude e também pela nossa catequese, por todas as crianças, pelos idosos. Queremos pedir também ao Senhor que nós possamos, apesar da nossa fraqueza, focar na evangelização. Por isso, eu vou deixar aqui, comigo, nesta caixa, e depois eu conduzo aqui para o santo expedido. Quero trazer bem presente, cada um de vocês, o seu pedido, a sua intenção. Por isso, meus irmãos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Meu irmão e irmãs, seja bem-vindo a esta casa de santo expedido. Que nesta casa, nós possamos crescer na fé. Por isso, que a graça e a paz do Divino Salvador, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, estejam para o nosso povo. Bendito seja Deus, que nos reabrindo o amor de Cristo. Nesta quarta semana da quaresma, estamos nos aproximando da Páscoa do Senhor, a festa do cristão, e também, continuando o nosso pedido hoje, nós devemos passar pelas provações. Pelas vezes que entramos em desespero, murmuramos contra Deus, pelas vezes que só reclamamos, nós queremos que libertam a Deus, cantando a sua misericórdia. Amém. 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 Amém.